Música Muito bem pessoal, onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, com a Santíssima Trindade e Sra. Juntos. Estamos aqui no centro, aqui na casa do nosso glorioso Camilo de Matos, pois é. Vou trazer umas curiosidades para vocês, se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora. O advogado Joaquim Camilo de Matos, ou como era conhecido Camilo de Matos, deu início à construção de sua residência, ele mesmo, acredite, em 1920, projetada por Antônio Soares Romeu, foi construída por Ernesto Terreri e Pascoal de Vincenzo, os mesmos construtores do edifício Ederixen. Então não é à toa, né? E concluída por volta ali de 1922. E o Camilo de Matos, falando um pouco dele também, ele foi prefeito de Ribeirão Preto em 1926, antes de João Rodrigues Guião, que é nome de escola em Ribeirão Preto, e após José Martimiano da Silva, o nome do industrial. Saiu do lugar, né? Saiu? Saiu do lugar, né? Aí, pausa.